A Fútbol Liga Puma 2024 retornou nesta segunda-feira com mais emoções e muitos golos. A Serie A que deu o pontapé de saída, a realização da quarta edição da competição de futebol 7 para trabalhadores de empresas públicas e privadas. No campo 1 do Complexo da AFA, a equipa da ZAP, que já havia perdido na primeira jornada por 3-4 diante das Águas Saudáveis, foi agora goleada por um 7 diante da formação da Omnidata. A nossa participação é terminar nos três primeiros classificados, visto que é a terceira edição. A Omnidata participa, então temos todas as condições criadas para lutar por os três primeiros lugares. Bem, nós estamos aqui para competir e o nosso grande objetivo é chegar nos cinco melhores e, quiçá, levarmos o campeonato. A Omnidata, que tinha empatado a dois golos na ronda inaugural, somou o primeiro triunfo para a busca dos seus objetivos. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.